Ser uma igreja virtual é abrir caminhos para que o Evangelho alcance lugares onde nós não podemos chegar, alcance pessoas que nós talvez de alguma outra forma jamais alcançaríamos. Eu acredito com toda certeza, pelo menos isso na minha cabeça é muito claro, que Mateus 24, 14 está acontecendo em nossos dias. Esse Evangelho está sendo pregado a todas as nações, em todos os lugares. Ser pastor num momento como esse, onde se usa tanto a tecnologia para pregar o Evangelho, é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Onde tiver um telefone, com um dispositivo, uma rede social, a Igreja de Deus está chegando. Cada pessoa que se inscreve em nosso canal é mais do que um consumidor, ele também é um impulsionador da pregação do Evangelho. Eu vejo que Deus está usando todo esse mundo virtual para alcançar as pessoas que nós não vamos ter noção de quem são. E assim, quando Ele voltar, vai ser uma surpresa para todo mundo. Como pastor sênior aqui do NASP, eu quero agradecer você que já se inscreveu em nosso canal, você que faz parte dessa família virtual da Igreja do NASP. Sabe, talvez você esteja agora se perguntando assim, pastor, chegamos, e eu convido você a dizer, chegamos, porque você faz parte disso, você está contido nesse ministério, chegamos a 100 mil pessoas. E agora, pastor? Bom, agora, agora a nossa responsabilidade aumenta um pouco mais. Queremos que mais milhares de pessoas se inscrevam para que esse Evangelho seja pregado o mais rápido possível a todo mundo, para testemunho de todas as gentes e Jesus Cristo possa voltar. Obrigado, porque quando você se inscreve, você está dizendo para nós que oramos, que nos preparamos e preparamos um conteúdo, crendo na iluminação de Deus, que nós estamos no caminho certo. E olha, aproveita essa oportunidade para fazer um convite especial para você. Que convite é esse? Nós seremos no primeiro sábado de agosto, dia 1º de agosto, uma live especial, comemorativa aos nossos 100 mil inscritos. Estará conosco o Quarteto Arautos do Rei, será uma festa de adoração, de louvor. Nós vamos ter muitos convidados especiais, mas eu quero dizer que o principal convidado é você. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Amém.